Meu papaizinho Sinto tantas saudades que corri para lhe ver Eu não deixei ninguém ver que sou seu filho Pois estou tão maltrapilho, não quero lhe vergonhar Eu só queria que olhasse esta sagola Para ver quantas escolas hoje eu consegui ganhar Desde o dia que o Senhor foi embora A mamãe trabalha fora quando encontra o que fazer Mas acontece que ela agora está doente E nos falta infelizmente até mesmo o que comer Às vezes sinto um desforço tão profundo Chego a maldizer o mundo quando ouço alguém dizer Tem certos pais que não valem o que comem Pois deixam passando fome quem não pediu pra nascer E há essa gente que o chama de vagabundo Que só põe filhos no mundo para os outros sustentarem Estou pensando em provar-lhes o contrário Hoje é meu aniversário Se o Senhor puder me dar Uma escova e duas latas de graxa Eu mesmo farei a caixa Não quero pedir mais Vou trabalhar Mesmo engraxando os sapatos Para não ver certos e gratos Falar mal Do meu papai Do meu papai A CIDADE NO BRASIL